Fica online pra Deus 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 Vamos fazer a diferença nessa geração Leva o amor de Jesus Que dá todo o coração A internet vamos usar Um instrumento pra evangelizar Compartilha ele Jesus é muito mais Divulga ele aí nas redes sociais Mas não esqueça de orar E aproveite pra evangelizar Fica Jesus quer te fazer vencedor Fica online pra Deus E eu filane pro mundo irmão Só ele pode dar salvação Fica online pra Deus E eu filane pro mundo irmão Jesus quer te fazer vencedor Fica online pra Deus E eu filane pro mundo irmão Só ele pode dar salvação Fica online pra Deus E eu filane pro mundo irmão Jesus já te fez vencedor Fica online pra Deus E eu filane pro mundo irmão Só ele pode dar salvação Fica online pra Deus E eu filane pro mundo irmão Jesus quer te fazer vencedor Fica online pra Deus E eu filane pro mundo irmão Só ele pode dar salvação Fica online pra Deus E eu filane pro mundo irmão Jesus quer te fazer vencedor E eu filane pro mundo irmão 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 Só ele pode dar salvação E eu filane pro mundo irmão 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 Agora é o meu Jesus, é por ti Mas a filha de todos aqui